E vamos embora falar um pouquinho sobre essa palhaçada de torcida única aqui em Pernambuco. E temos algumas novidades pra falar pra vocês, tá? Antes disso, já vai deixando teu like, te inscrevendo no canal. Uma excelente noite pra todo mundo. Que Deus possa abençoar cada um de uma forma especial. Cheiro no coração, mas vamos ser rápidos, vamos ser bem diretos aqui. Até porque a gente precisa ser um pouco mais ágil nas informações. E claro, vocês precisam também entender, né? Pode ser um vídeo rápido e um vídeo que seja bastante entendível pra cada um de vocês. Ó, depois de amanhã, quinta-feira, haverá uma reunião, tá certo? Com o Ministério Público, a SDS, tá certo? A Federação Pernambucana e os três clubes daqui de Pernambuco para saber qual vai ser o futuro dessa papagaiada de torcida única aqui no estado. Pode continuar? Pode. Pode se findar e ter sim torcidas visitantes nos estádios de Pernambuco? Também pode. Resta saber o que vai ser protocolado, o que vai ser dito, o que vai ser discutido dos três clubes que parece que comem baboseira do Evandro de Cavalho, da Federação Pernambucana de Futebol. Porque o que a Federação Pernambucana está fazendo com o Esporte, com o Santa Cruz, com o Náutico, com qualquer outro clubes do Agreste, do interior, é uma coisa assim, medonha. Eles estragam o futebol pernambucano que já está estragado, que já não é bom, que já não tem orçamento, que já não vale a pena disputar. A verdade é essa? E ainda coloca atitudes e escolhas, mequetrefes, que inibem, que ajudam a cada dia a afundar um futebol de um estado que já está abaixo da terra. É essa a verdade, tá? Só que quinta-feira, tá certo? Os três clubes, o grupo de trabalho da SDS, vai estar também o Ministério Público também, a Federação Pernambucana, todos juntos, para saber e para ver qual será a melhor solução. É claro que a Federação Pernambucana vai querer continuar colocando isso como uma solução. Ó, é melhor a torcida única, porque senão vai ter isso aqui, vai ter isso aqui. Mas você sabe que não é assim, Evandro de Cavalho. Você e toda a sua cúpula aí, sabe que não é assim. Sabe que não existe essa escolha ou essa alternativa de dizer, olha, torcida única não vai ter briga não. O mais que a gente está vendo aí é que tem briga. É que tem briga, que continua tendo violência. A violência não é no estádio, senhor Evandro de Cavalho. Você sabe muito bem que isso não é solução. Você sabe que isso não é solução. Mas, vamos ver o que vai dar aí. Quinta-feira, essa reunião com todos esses integrantes que eu coloquei e citei aqui para vocês. O que vai dar? A gente não sabe, mas a gente volta aqui para trazer mais informações sobre isso. Será que agora as torcidas podem entrar, tanto a do Náutico na ilha, como a do Sporting nos aflitos, a do Náutico no Arruda, a do Arruda, a do Santa Cruz na ilha, tanto a torcida do Sporting entrar também no Arruda. Enfim, e que sábado já tem jogo pelo Campeonato Pernambucano aí. Sábado já tem jogo, não pode entrar, não pode fazer nada. Enfim, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha, faz o que tu quiser aí, porque aqui o canal é nosso, tu sabe disso, tu não perde nada, né? Fica comigo que daqui a pouco tem mais vídeo.